E os games, a loja onde você encontra os seus lançamentos pelo preço mais acessível Salve, salve meus mafus e mafusinhas, aqui quem fala e nem sejam bem-vindos a mais umas texturas galera E hoje eu tô soltando essas texturas aí com 3 texturas pra FPS, demorou? Você que tem problema no FPS, eu tenho certeza, absoluta, sério Nesse daqui eu tenho certeza que o seu FPS vai melhorar, beleza? Você que também quiser outra dica sobre FPS pra Minecraft, eu fiz um vídeo aí ontem de um tutorial entre aspas Explicando tipo, como deixar um pouco mais apto, tá ligado, o Minecraft Então juntando com essas texturas que eu tô mostrando hoje e o vídeo de ontem, uma pós vai melhorar seu FPS, demorou? Galera, eu conversei muito com vocês, vocês falaram pra mim que não importava se eu trouxesse textura bonita ou não No caso dessas texturas leves, então me pediram muito texturas extremamente leves E eu pensei, mano, eu vou trazer alguma coisa bem leve então pra galera, eu vou fazer meu máximo, demorou? Então é o seguinte, todas as texturas que eu tô mostrando hoje tem base de blocos, base de itens 8x8 Então são texturas muito leves, é extremamente leve, o mínimo que eu já trouxe aqui no canal foi 16x16 Eu tô trazendo 8x8 agora, todas as texturas vão estar sem metas galera, então eu peço essa ajuda de vocês Só uma última textura que vai estar com meta, entre aspas, vai ser uma meta bem pequena Porque minha internet tá uma porcaria aqui em São Paulo, tá um lixo a internet por causa do carnaval eu acho A internet tá um lixo, então até eu fazer o upload da textura vai demorar um pouco Então infelizmente né cara, a gente vai ter que esperar um pouquinho Não é por causa de meta nem nada galera, não é por causa de like nem nada, eu queria deixar isso aí bem claro E sim por causa que minha internet tá um lixo Então eu queria falar uma coisa pra vocês, já vai bombardeando o like porque o vídeo tá foda demais E caso você queira mais vídeos sem metas, demorou, você já deixa o seu like, enfim Eu já tô usando a primeira sua spec aqui, o nome dela é Teeny Pixel, foi feita pelo Power Reality E lembrando, todas as texturas que eu vou trazer hoje, já falando pra vocês Elas são feitas por gringos, demorou? Elas foram gringos que fizeram e tal Então eu espero que vocês entendam essas coisas, porque foi feita por gringos, eu peguei em um site Algumas eu tive que converter, porque no caso é da última eu tive que converter Porque né, a minha internet tá um lixo, por isso que ela vai tá tipo disponibilizada depois galera Que eu vou ter que colocar ela pra download, enfim Algumas foram convertidas e tal, eu escolhi entre elas as melhores, demorou? Todas as texturas são 8x8, vamos dar uma olhada aqui tá, a primeira, a Teeny Pixel Ela é uma textura muito leve e muito bonitinha, olha só Ali é a base de blocos dela e tal, aqui é a bússola, aqui é a tigela, aqui é a sopa, demorou? Aqui o inventário dela é bem lisinho Aqui que nós damos uma olhada, a mesa de encantamento, aqui é a fornalha, aqui é a craft table e aqui o baú, demorou? Aqui que nós damos uma olhada as coisas e tal, ela é uma textura muito bonitinha Ela é muito bonita, ali o Nether, tudo bonitinho Ela é uma textura bem bacana, então eu espero que vocês gostem É, como falei pra vocês, a textura do FPS né, ela é extremamente leve Ela é muito, muito, muito leve mesmo cara, tenho certeza que você vai gostar Aqui que nós damos uma olhada a base de itens e tal, como aqui eu mostrei as armaduras É, eu vou mostrar aqui a armadura dela, pra vocês darem uma olhada como é que é Porque é curioso mostrar aí pra vocês, vou mostrar pelo menos o peitoral pra vocês verem como é que é, ó Lisinho, tá vendo? Lisinho, lisinho, lisinho Bem lisinho, todas, no caso, todas as armaduras são assim, bem lisinhas Enfim, aqui as partículas agora, deixa eu mostrar pra vocês Aqui no caso a de vida instantânea Aqui a de resistência ao fogo E aqui a de força, demorou? Aqui quando a gente cai na lava, olha só O fogo como é que é, ele é bem pouco pixelado E aqui quando a gente cai na água, demorou? Aqui o carvão, é muito simples mesmo Aqui o ferro também, como é melhor Tem até uma animação GIF, cara Mas relaxem que é leve, viu? Não é nada pesado Aqui é consumada a partícula de... De, eu acho que daqui... Não, pera aí, tá errado aqui alguma coisa Aí, agora sim, agora sim, chapa Aqui a partícula de sharpness Que no caso é basicamente nada E aqui é de critical normal, demorou? Eu tava pensando que tava errado ou tá, pera aí Ah não, tá errado galera Aqui é de sharpness, que no caso é default E aqui é de critical, que é default, demorou? Todas as partículas então são default Então no caso, essa aqui foi a Teeny Pixel Espero que vocês tenham gostado Vamos para o próximo spec A Magic Craft É bem bacana também Eu espero que vocês gostem Ela é bem bonita A última textura vai ser a que vai tá com meta Então vocês vão ver como é que ela é Ela é a mais leve entre elas Porém, ela foi a única que eu tive que converter Falar a verdade, né? Entre as que eu baixei, eu converti algumas outras Só que entre as três que estão aqui Foi a única que eu tive que converter Então enfim Vamos logo para o próximo spec A Magic Craft Então vamos lá! Então galera, voltei Aqui que eu tô usando a Magic Craft Feita pelo Magic Man 8, 8, 9, 9, 9 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9 Beleza Os nomes dos gringos são extremamente esquisitos Né velho, na moral Enfim galera Eu já tô aqui na área onde mostra as texturas Daqui a pouco Das texturas Onde mostra as partículas Daqui a pouco eu mostro a textura Um pouco melhorzinho pra vocês, demorou? Então olha só Aqui vamos dar uma olhada A partícula no caso De encantada De sharpness E aqui é de critical Elas são defaults Que é leve, demorou? É bem levezinha Aqui é a partícula de vida instantânea Aqui é de resistência ao fogo E eu fui teleportado Demorou Eu adoro quando isso acontece Mas enfim Não tem nada demais As partículas são default Demorou? Não preciso nem de mostrar pra vocês Vocês já viram que a partícula é default Quando a gente canalava também é default Tudo bonitinho Aqui como vocês podem ver As outras coisas e tal Olha aqui que bonitinho As outras coisas Aqui a base de item dela Bem bacana Aqui a base de item dela Do outro lado também Bem bacaninha Tudo bem simples Algumas coisas são default Ele não mudou Deixou na categoria default mesmo Mas as coisas mais pesadas Ele deixou no caso 8x8 Quando você tem uma olhada As espadas são extremamente leves Não vai falar extremamente pesado São extremamente leves Olha só Aqui é de dima Aqui é de ferro Aqui é de pedra Aqui é de madeira E aqui é de ouro Na minha opinião A de pedra foi a melhorzinha Porque ela é mais visível né cara Porque o resto Tá muito simples mesmo Tá tão simples cara Que acaba até ficando meio esquisito Mas pra você que tem problema de FPS né cara Isso aqui vai te ajudar Porque como vocês me cobraram Ai né Não precisa da textura ser bonita Traz uma textura leve e tal Às vezes já ajuda Daí eu falei Ah demorou então né Já que querem Então vai vamos lá Então olha só Aqui como vocês dão uma olhada A base dela Aqui a bússola Aqui a tigela vazia Aqui a tigela com sopa Demorou Aqui deixa eu mostrar pra vocês Mais algumas coisas Aqui o inventário Como eu já mostrei E tal As outras coisas Aqui a armadura Como vocês podem ver É default Normalzinho Ali como vocês dão uma olhada As outras coisinhas e tal Ali como vocês podem ver Os biomas Tudo bonitinho tá Aqui todos os biomas Bem bacaninhas São bem simples Bem leves Espero que vocês gostem Como a outra textura Que eu trouxe A Teeny Pixel Ela é uma textura também 8x8 Essa Minecraft Então eu espero que vocês gostem Então vamos pra os specs No caso a 8-bit Faster than sound É a textura mais leve Que eu vou trazer hoje Mais simples Eu espero que vocês gostem Então vamos lá Então galera Voltei Já tô usando a 8-bit Faster than sound Velho É uma textura Extremamente leve Na moral É extremamente leve E eu sei O que que tava me teleportando De volta Tá ligado galera Era uma coisa bem idiota Mas né Era animal velho Na moral Era bicho Era bicho que tava me teleportando Que tava me teleportando De volta Pelo simples motivo galera De eu não tá gravando No meu server online Eu tô gravando dele single player Porque como eu já falei pra vocês Minha internet tá uma merda Eu não tô conseguindo conectar No meu server Então tá foda Mas enfim Aqui vamos dar uma olhada As espadas Olha só Aqui é a espada de dima Aqui é de ferro Aqui é de pedra Aqui é de madeira E aqui é de ouro São espadas velho Isso aqui é Tem 2 pixels aqui velho É ridículo isso mano É basicamente 8x8 É extremamente ridículo Na minha opinião Eu acho Eu trago texturas no meu canal Que eu acho bonita Mas como vocês pediram Texturas leves Então eu tô trazendo texturas Extremamente leves velho Mas tipo Eu trago geralmente Que é bonita e leve né Mas vocês pediram leve Então tá aqui Extremamente leves Eu acho meio esquisito Eu não gosto Pessoalmente Eu acho muito esquisito Mas tá aqui Vamos dar uma olhada Essa 8 bit Faster than sound É uma textura Ridiculamente leve Ela é Extremamente leve Eu consegui converter ela Ela tava pegando Só pra Minecraft 1.6.4 Muita pessoa E muito gringo Ficou procurando download dela Então eu acho que Eu poderia estar ajudando Muito gringo agora né Mas enfim Tô ajudando vocês né galera Então é uma textura Extremamente leve Que muito gringo Estava procurando Porque ela foi feita Na época do 1.6.4 Que era um Minecraft Um pouquinho mais pesado E acabaram que não fizeram Ela pra 1.7 Então eu consegui Converter ela Eu tirei ela do Minecraft 1.6 E trouxe pra 1.7 Deixando ela convertida E tal Bem bonitinha Eu consegui dar uma olhada É aqui as coisas Ela te mostrou pra vocês As partículas São normalzinhas Ah isso aqui Eu tenho que arrumar Depois como eu converti Tem alguns erros Isso aqui eu vou arrumar galera Eu acho que a lava É o único erro dela Enfim Aqui nós vamos dar uma olhada A partícula de vida instantânea Aqui a de essência ao fogo E aqui a de força Demorou Aqui quando a gente Fica na lava Olha só É a partícula default E aqui quando a gente Fica na água Aqui nós vamos dar uma olhada O carvão velho Não dá nem pra você ver O carvão é extremamente ridículo É muito leve É aqui nós vamos dar uma olhada O ferro também Não dá nem pra você ver Dá pra você ver Só o destacado aqui em volta Aqui nós vamos dar uma olhada A partícula de sharpness E aqui a de critical Demorou Aqui a de critical No caso é esse negocinho Da default Todas as partículas de hoje Tem no caso Todas as partículas Das texturas de hoje Tudo das partículas e tal São defaults Não tem nenhuma diferença São partículas defaults A textura Ela é inspirada Nas texturas defaults Demorou Ela é usada Na base defaults Então eu espero Que vocês entendam isso Não são texturas Enfeitadas hoje Vocês me pediram Muito texturas leves Então eu tô trazendo Texturas extremamente leves Nenhuma textura Que é pesada Nem nada Então eu espero Que vocês entendam isso Nenhuma mesmo Todas as texturas são leves Caso você fique rodando A textura no seu Minecraft E eu tiver pesando E tal Mil desculpas mano Mas eu não posso Fazer melhor do que isso Na moral Não tem como Porque é ridiculamente leve Essas texturas São base 8x8 Textura 8x8 Essa aqui no caso Eu acho que tem textura Que pesa 2 megas Ou menos Na moral É muito leve Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo aqui do canal Lembrando pra mais vídeos sem metas No caso de hoje Tá sem meta Só a última textura Que vai ter meta Porque eu vou ter que fazer O upload dela E vai demorar um pouco Minha internet tá um lixo Aliás Obrigado viu net Obrigado net de São Paulo Que você tá Aquela maravilha Tô conseguindo nem abrir Meu Skype Tá ligado Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo galera Até o próximo vídeo Abraços e Falou Tchau 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 Tchau